Sim, as ações do Brasil estão muito baratas, mas tudo aquilo que está barato pode ficar ainda mais barato. Tem um ditado no mercado financeiro que diz assim, fundo do poço pode ter porão, cuidado. Então eu vim aqui para te mostrar os cinco maiores riscos da Bolsa de Valores em 2022. Já te aviso que o último deles é o principal, você tem que ter muita atenção com relação a isso, porque o que é barato pode cair 50% e você pode perder muito dinheiro se não se atentar e se preparar para esse cenário, tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Essa série de vídeos, esse é o episódio número 95, onde eu faço um vídeo toda semana, faço uma live toda semana, toda segunda-feira às 20 horas no meu canal no YouTube, onde eu te explico uma tática, uma técnica, uma estratégia, um ponto de atenção, algo que você precisa saber para você conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. Como um investidor sempre em alta, que é uma pessoa comum, que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto nas quedas. Não, isso não se trata de investimento a curto prazo, isso não se trata de day trade, especulação barata, ficar olhando gráfico, ficar acompanhando notícia, igual um maluco. Não, isso é uma metodologia validada e comprovada no longo prazo para pessoas adultas, maduras, que sabem que riqueza não existe do dia para a noite, querem multiplicar o seu dinheiro com o passar dos anos, com foco no longo prazo, tá bom? Meu nome é Vinícius Marinho, muito prazer, eu sou especialista em investimentos, e o tema desse nosso episódio de hoje é os 5 maiores riscos da Bolsa de Valores em 2022. Vira a chave, vamos ver a chave logo no começo aqui. Como que você se transforma em um investidor, uma investidora sempre em alta? Quando você sai do nível básico de querer prever o futuro, quando você sai do nível infantil, do nível do ego, de querer acertar o que é que vai acontecer, e você vai para um outro patamar. Você não quer saber o que vai acontecer, porque você sabe que você não vai conseguir prever. Você não consegue prever o futuro. Então você quer fazer o quê? O que o investidor sempre em alta faz e por isso está sempre em alta? Basicamente, olha para as possibilidades que tem à frente e se prepara para lucrar em todas elas. Isso é o que o investidor sempre em alta faz e é por isso que consegue lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Ignorando aquele orgulho, aquele ego, aquela vontade de saber o que vai acontecer, porque basicamente isso não tem como. Hoje existem 4 milhões de investidores na Bolsa de Valores. É um número muito pequeno, mas muito grande, frente aos 500 mil que tinha 5 anos atrás. Desses 4 milhões de investidores, quantos você acredita que sabem realmente o que é que estão fazendo? Quantos sabem dos riscos que estão na sua frente? Quantos estão preparados para os riscos que estão na sua frente? É só a gente ver esse monte de gente perdendo dinheiro que a gente consegue ver que ninguém estava preparado para os riscos. Ninguém, estatisticamente falando, muito pouca gente. E a indústria financeira justamente faz a festa, porque a maioria das pessoas que começou na Bolsa nos últimos 5 anos começou seguindo dica, começou seguindo recomendação, começou lendo aqui, assistindo um vídeo aqui e lá e já começou a investir. Só que começou a investir naturalmente, fica todo dia ansiosa, nervosa, insegura, preocupada, todo dia estudando sobre investimentos, porque parece que sempre falta alguma coisa e depois, hora ou outra, elas vão acabar perdendo dinheiro. Essas pessoas acabam se entregando justamente para a indústria financeira e esse é o projeto, esse é o foco. Te induzir a agir, você perde, você fica nervoso, depois você pensa assim, poxa, isso é complexo demais para mim, eu preciso terceirizar. E aí você terceiriza para os bancos, para as corretoras, para as empresas de recomendação de investimento, que só te mostram o lado sexy da coisa, que só te mostram o fator positivo de investir. É ótimo que existam 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa hoje, o problema é que a maioria não tem nem ideia do que está fazendo, a maioria está levando na brincadeira, não sabe dos riscos que tem na sua frente. E hoje eu quero fazer o papel daquele cara chato, que não vai te mostrar que potencial tem ganho, que vai te mostrar o lado realista, que vai fazer você colocar o pé no chão e entender em que terreno você está pisando, entender quais são os riscos que estão na sua frente, porque você já tem gente demais te enganando, eu não quero ser mais um. Eu quero te mostrar hoje quais são os riscos, os riscos de forma realista, quais são os riscos que você corre ao investir na Bolsa em 2022. Sendo que o maior deles, já anota aí, nem é um que eu elenquei, mas é você investir sem saber exatamente o que você está fazendo. Esse é o maior risco. Mas saindo desse maior risco, a gente consegue desmembrar esse risco em vários outros. Eu elenquei 5 aqui para te mostrar, o último deles é o mais importante, é o mais importante e perigoso. Mas são 5 que eu vou começar a falar a partir de agora. Antes dos 5, eu vou te falar do 1, que é o risco número 0. Qual é esse risco número 0? Que eu entendo que seja um risco óbvio para a maioria das pessoas, mas eu aprendi na minha vida que o óbvio precisa ser dito. Então eu vou dizer, risco número 0, eu vou te elencar 5 importantes, o último é o mais perigoso, mas risco número 0. Novas variantes dessa doença que a gente está vivendo, que está no nosso meio desde o início de 2020. Gente, eu lembro a primeira vez que março de 2020, semana do álcool gel, o que aconteceu? Todo mundo dizendo, vai ter lockdown de 15 dias. E era uma festa, poxa, 15 dias acabou. Eu lembro que, acho que eu estava na minha sogra, e a gente estava conversando sobre isso, sobre o período, quanto tempo ia levar, eu lembro que até a gente veio em uma viagem à noite, porque ia fechar cidades, e a gente ia vir no outro dia de manhã, mas eu acabei viajando à noite para conseguir chegar aqui na cidade onde eu moro, em outra cidade. Acabei vindo mais cedo por conta disso. E eu lembro que todo mundo falava que, poxa, ia ser rapidinho. E eu lembro que eu falava, ó, esse negócio, poxa, não importa se vai demorar muito ou pouco, mas vamos se preparar para até o fim do ano que vem acabar. Porque aí são dois anos, poxa, de dois anos não passa. Eu mesmo que fui o mais negativo naquele momento, não consegui acertar. Eu me preparei para dois anos, era para ter terminado, agora no final de 2021. Eu falei final de 2021, não exatamente dois anos recorridos. Só que, fruto disso, a gente está vendo aí essa variante que está aumentando muito o número de casos, e o problema não é a questão da mortalidade, o problema é a questão do sistema de saúde, o colapso do sistema de saúde. Isso pode nos levar a ter o que teve na Europa. Na Europa, alguns países, basicamente, impuseram novos lockdowns. Então, aqui no Brasil, é muito possível isso acontecer. Eu quero deixar todo mundo muito ciente disso. Eu quero que você se prepare para que isso não termine nos próximos cinco anos. Eu quero que você se prepare para você parar de usar máscara, ou enfim, se você usa, se você não usa. Não quero entrar em debates polêmicos, se vale a pena, se não vale. Isso não importa. Mas, entenda que o mundo normal só vai voltar depois de 2030. E você tem que entender essa possibilidade para você conseguir investir pensando, poxa, pode existir várias, podem existir várias surpresas no meio do caminho. Então, isso é óbvio, isso é claro, isso é relevante. A gente já está vendo uma variante agora e podem surgir várias outras nos próximos anos. Você precisa ter isso em mente na hora de não se expor demais a risco ao investir na Bolsa. Esse é o risco número zero. Partindo desse pressuposto, partindo de que todo mundo entende isso, entende essa realidade que pode acontecer, vamos entrar efetivamente para a parte econômica da coisa, para a parte dos investimentos. Então, primeiro risco extremamente relevante ao investir na Bolsa 2022 que você precisa ter cuidado. O primeiro deles é um combo, inflação, taxa de juros e redução dos estímulos na economia americana. Eu vou te explicar basicamente tudo isso, todo esse processo, o que acontece na Bolsa de Valores lá, o que acontece na Bolsa de Valores aqui para que você entenda tudo isso. Mas basicamente, o que a gente viu aí em 2021? Qual foi esse cenário? Inflação nos Estados Unidos é de 7% em 2021 a maior em 39 anos. Se a gente for olhar aqui, historicamente, a gente vai ver que lá em 1980 a inflação nos Estados Unidos foi 13,5%. Depois, a inflação caiu por bastante tempo, teve alguns momentos de pico, mas nunca mais voltou para um patamar tão grande, nunca mais tinha passado do que foi em 90, 5,4%. Sendo que em 2021 foi uma inflação de 7%. Em resposta a isso, o que é inflação, gente? Para a gente alinhar conhecimento. inflação é o aumento do preço de tudo que a gente compra no dia a dia. Lembra quando você ia no início de 2020 no mercado com 100 reais e você comprava até uma certa quantidade de coisas? Hoje você vai com 100 reais e você compra metade? Pois é, isso é a inflação. É o aumento dos preços de tudo que você compra no dia a dia, é a perda do poder de compra, a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, o dólar está perdendo o poder aquisitivo, que é um problema não para nós, não para a gente que investe na antiação dólar, mas é um problema para os americanos. O nosso problema aqui em relação ao real, a gente sabe muito bem disso. Mas, o que o governo faz, seja o governo de qualquer país do mundo, o que o governo faz para combater essa alta nos preços, essa inflação? Ele aumenta as taxas de juros. E o Banco Central Americano, o Fed, há muito tempo vem acontecendo o cenário oposto. A economia americana não tinha inflação. e aí, o Banco Central Americano, o que ele fazia? Ele colocava a taxa de juros lá embaixo, ficava baratíssimo para qualquer pessoa pegar empréstimo, tinha muita vantagem para fazer financiamento imobiliário, ele de forma artificial, ele ajudava a economia a manter algum nível de crescimento e tentava ter inflação e ele não conseguia, porque um certo nível de inflação é positivo. Não pode ser muito, não pode ser pouco. Se for muito, desvaloriza a moeda. Se for pouco, o que acontece? O país não cresce. Então, ele tinha colocado a taxa de juros lá embaixo, lá embaixo, no chão, presta atenção nisso. Lá embaixo, no chão, para que ficasse barato para as pessoas pegarem empréstimos, pegarem financiamentos e comprar e consumir. Esse era o foco para manter o país crescendo. Se elevasse um pouquinho a taxa de juros americana, a taxa de juros americana, a taxa de juros no Brasil, lá é a Fed Fund Rate. E basicamente, se aumentar um pouquinho, as pessoas já não pegam mais tanto empréstimo, financiamento, os Estados Unidos ia entrar em crise. Então, eles mantiveram a taxa de juros baixa no patamar de 0 a 0,25% durante quase 10 anos. teve uma oscilação no meio do caminho ali, mas a maioria do tempo foi isso, tá? E agora, o que está acontecendo? Uma inflação muito alta que está levando o país a uma possibilidade de crise. Então, o que aconteceu lá atrás? Juro baixo. Ninguém queria saber de renda fixa. Todo mundo foi para a Bolsa de Valores. Ações americanas, por isso que elas despontaram nos últimos 10 anos, principalmente depois de 2009 para frente, né? Ações americanas voaram. Por quê? Poxa, taxa de juros a 0, de 0 a 0,25%, lá é uma banda, não é um valor fixo. Como é que eu vou ter um rendimento nisso? Vou ter um rendimento minúsculo? Não, vai todo mundo para as ações porque é o único caminho viável. É o que aconteceu aqui no Brasil quando a taxa selic estava em 2%. Por que esse monte de gente abriu conta e começou a investir na Bolsa? É porque não sabia mais o que fazer com o dinheiro. Não sabia direito o que estava fazendo, não sabia nem investir, não sabe até hoje o que tem que olhar para investir em uma ação. Mas foi investir tendo em vista que o seu dinheiro não estava rendendo nada. Então é por isso que a gente vê essa grande valorização nas ações americanas nesses últimos 10, nesses últimos 13 anos aproximadamente. Com a taxa de juros subindo, o que acontece? Aumenta a atratividade da renda fixa, esse é um ponto. Outro ponto, fica mais caro pegar empréstimo, fica mais caro pegar financiamento, as pessoas vão passar a consumir menos, isso é normal, isso é natural, isso é do processo, o capitalismo é assim, tem momentos de crescimento, tem crise, crescimento, crise, tá? E isso pode acarretar várias outras coisas. Uma dessas coisas é tirar a atratividade das ações, tirar a atratividade da Bolsa de Valores. E o que é um consenso de mercado é que vão ter três elevações na taxa de juros americana. Três elevações na taxa de juros americana. Só que já existem alguns, diversos integrantes do alto escalão do Federal Reserve, que nada mais é que o Banco Central americano, sinalizaram alta dos juros em março, agora já, e discutiram a necessidade de quatro ou mesmo cinco acréscimos na taxa básica de juros neste ano. Historicamente, quando a gente vê um Banco Central, quando ele estima o que ele vai fazer, por exemplo, com a taxa de juros, ele sempre estima altas menores do que aquelas altas que realmente vão acontecer. Então, imagina o seguinte, o Banco Central, ele informa, vamos voltar aqui para o Brasil rapidinho só para você entender. Toda segunda-feira é divulgado um relatório chamado Boletim Focus, relatório Focus, que é onde tem compilado pelo Banco Central do Brasil as projeções estimativas, as expectativas para todos os indicadores da economia para o final desse ano e para o final dos próximos três anos. E aí, todas essas estimativas são feitas com base nas informações que o Banco Central dá do que ele vai fazer com a taxa selic, se ele vai fazer alguma interferência na economia, se tem alguma reforma em andamento, aí vai entrar várias interferências. Mas a principal delas é o Banco Central dizendo como que ele está conduzindo a política monetária, que é o nome disso. Basicamente, pensando nisso, o que acontece? o Banco Central ele tem que ser um Banco Central, uma instituição confiável. Ele sendo uma instituição confiável, ele não pode mudar de discurso de uma hora para outra, senão ele assusta o mercado. Como assim assusta o mercado? Poxa, não vai subir juros. Isso era, essa era a crença no ano passado, esse era o discurso no ano passado, não vai subir a taxa de juros americana. Agora, já vem, vai subir três vezes a taxa de juros nos Estados Unidos. daqui a pouco, o caldo vai engrossando com o tempo, porque ele dá tempo para os investidores, principalmente os grandes investidores que tem dezenas, centenas de bilhões investidos, ele vai dando tempo para aquilo entrar, para aquilo ser digerido e depois ele diz, ó, a gente vai ter que aumentar quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Lembra como foi aqui no Brasil o aumento da taxa Selic? Estava em 2%, não, a gente vai ter que aumentar tanto, até 5%, depois até 6%, até 7%, agora é até quase 12%. Por quê? É aos poucos que isso vai sendo colocado. Então, se a gente tem dito que a taxa de juros americana vai subir três vezes, é sinal claro que vai subir muito mais do que isso, é totalmente normal, totalmente natural. Então, já saiba disso, isso é um aprendizado para a vida. Sempre que o Banco Central fala que vai fazer alguma coisa, nesse sentido, no sentido negativo para a economia, porque aumentar a taxa de juros negativo, ele vai fazer muito mais. ele só leva um certo tempo para deixar os investidores digerirem isso, porque se ele der esse aviso de supetão, basicamente, os investidores vão embora e aí vai gerar uma queda muito forte, vai gerar fechamento da Bolsa de Valores por causa da grandiosidade das quedas, e aí é um catástrofe, um susto para todo mundo e as pessoas acabam perdendo a confiabilidade, perdendo a vontade de investir na Bolsa por medo, por receio. basicamente é isso. Mas a gente já vê o Banco Central americano dizendo a alguns integrantes que vai ter que subir mais, que não tem jeito, que não tem o que fazer. E além de aumentar a taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que ele está fazendo também? Talvez você saiba, talvez não, mas basicamente isso aqui é o balanço de ativos do Banco Central. Vinícius, que bicho é esse chamado balanço de ativos? Em português, esse volume crescente de dinheiro que você vê nesse gráfico aqui, nada mais é que a quantidade de dinheiro que o Banco Central americano injetou na economia para manter um crescimento artificial da economia americana com o passar do tempo. Então, tudo começou lá em 2008, uma crise que nunca foi resolvida. Até hoje, a crise de 2008 não foi resolvida. O que eu estou te mostrando aqui na tela agora? Olha só, até o fim de 2008, tinha um trilhão de dólares que por meio de vários instrumentos econômicos o Banco Central americano tinha injetado na economia. Deu a crise de 2008, puf, ele injetou mais 1.3 trilhão. Eu não estou falando em bi, gente, não se fala mais em bilhão agora, é trilhão de dólares, tá? De 2008 até 2015, ele injetou mais 2.3, 2.2, 2.3 trilhões de dólares na economia para manter esse crescimento econômico aqui. Em 2015, eles já acharam que, poxa, a economia já estava andando com as próprias pernas, então o que a gente vai fazer? Vai parar de injetar dinheiro na economia e vai começar a fazer o quê? A tirar esse dinheiro que a gente injetou na economia. E eles começaram a fazer isso. Só que ali em 2019, em setembro de 2019, antes de dar o estouro, o lockdown, semana do álcool gel, tudo isso, o que aconteceu? Os Estados Unidos começaram a apresentar sinais de crise. E eles voltaram a injetar dinheiro na economia, tá? Artificial, crescimento artificial da economia americana, uma bolha que está se inflando, é inegável, tá? Inegável falar isso. E o que acontece? Veio a semana do álcool gel e aí o negócio explodiu. Foram injetados 3 trilhões de dólares na economia e de março, aqui está importante, de março de 2020 para frente, todo mês eram injetados 120 bilhões de dólares na economia americana. Todo santo mês. Em novembro, ele anunciou, vamos reduzir isso. Agora, o Banco Central Americano já está dizendo que a gente vai tirar dinheiro da economia ao invés de reduzir a quantidade de dinheiro que eles injetam na economia, eles vão começar a tirar esse dinheiro da economia. Ou seja, um processo semelhante a esse, que naturalmente pode causar uma crise, principalmente porque vai ser combinado com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Mas então, entenda, hoje a economia americana só é a economia americana porque existe uma bolha na casa de quase nove trilhões de dólares que ou vai ser desinflada com o passar dos anos ou basicamente vai estourar a qualquer momento que a gente não tem como prever exatamente quando. Mas essa trinca, essa combinação de inflação alta mostra fragilidade econômica. Taxa de juros em alta, naturalmente, em qualquer país do mundo é ações em queda. Vou te explicar o porquê. Redução dos estímulos e contração da economia, ou seja, vai tirar dinheiro da economia porque a inflação está galopante, está totalmente fora do controle nos Estados Unidos, palavras do Banco Central Americano, isso intensifica esse momento de crise. Então, se eu fosse dizer assim, qual é o maior risco para o investimento na Bolsa em 2022? Seja a Bolsa de Valores brasileira, seja a Bolsa de Valores americana, é essa trinca. Inflação, taxa de juros e redução do estímulo que o Banco Central Americano está dando na economia, que na verdade nem é uma redução do estímulo, já passou dessa fase, agora vai começar a contração. E eu quero te explicar o seguinte, o que acontece com essas medidas de contração da economia? Com o aumento de taxa de juros na prática, e com essa retirada de dinheiro artificial que foi injetado na economia. Primeira coisa, a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando da maior economia do mundo. Sempre que você for buscar, olhar para o mundo dos investimentos, olhar para a Bolsa de Valores, sempre tenta olhar com os olhos do investidor estrangeiro. Imagina você com 100 bilhões de dólares na mão para investir, o que é que você faria? Por quê? Basicamente, esses investidores investem ao redor do mundo inteiro. Só no Brasil, mais de 50% de todo o dinheiro investido nas ações aqui no Brasil é do investidor estrangeiro. Então, ele acaba movendo os mercados pelo mundo inteiro. Você tem que sempre pensar com essa cabeça. Então, a maior economia do mundo está aumentando a taxa de juros. Estava zerado e agora vai começar a aumentar três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Quanto mais aumentar, mais o país vai acabar atraindo o dinheiro do investidor estrangeiro para lá. Com isso, ele vai tirar esse dinheiro de onde? Esse dinheiro está investido em algum lugar. Onde está investido se as taxas de juros pelo mundo estão super baixas? Exceto em alguns poucos países que já começaram a elevar a taxa de juros. Países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos recém estão começando a aumentar a taxa de juros. Esse dinheiro está investido tudo em ações, gente. Por quê? Você pega a Europa, você pega o Japão, você pega os Estados Unidos, é taxa de juros no chão. Você pega a Dinamarca, a Suíça, é taxa de juros negativo. Ou seja, se você deixa dinheiro investido, você perde dinheiro. Se você coloca mil reais para investir na renda fixa, você sai de lá no outro ano com 999 e no outro ano com 998. É sério isso, não é brincadeira. Então, como está tudo em ações, quando o fluxo dos investidores, principalmente os mais conservadores, vai para a renda fixa americana, eles vão tirar de algum lugar esse dinheiro. E a maioria do dinheiro está investido em ações. Em ações. Tanto nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, quanto nos países subdesenvolvidos. e é por isso que algo importante aqui, os investidores estrangeiros, eles não investem na renda fixa de países subdesenvolvidos. Eu falava, batia muito nessa tecla. Começou a elevar a taxa de juros no início de 2021 aqui no Brasil, todo mundo dizendo o dólar vai cair, o dólar vai desabar. Paulo Guedes falou o dólar vai a R$3, eu disse, gente, para, fiz uma live para falar sobre isso. A teoria é linda, só que no mundo dos investimentos, nas finanças, a prática muitas vezes é totalmente diferente da teoria. Quando você é um investidor e você pensa, poxa, tem uma economia muito frágil rendendo 10% ao ano, não adianta nada eu ter retorno de 10% ao ano na renda fixa se a moeda pode desvalorizar 10%. Porque, imagina, se é um investidor estrangeiro você está investindo em dólar. Você vai investir num país que vai te pagar na renda fixa 10% ao ano e aí a moeda do país desvaloriza 10%. Você ficou no zero a zero. A moeda do país desvaloriza 20%. Você perdeu 10% na renda fixa. Então, o investidor estrangeiro ele nunca vai pra renda fixa num país subdesenvolvido. Na teoria vai. Tem prêmios entregues pra pessoas que fizeram artigos estudos com base nisso. Teórico. Na prática a coisa é diferente. A gente vê em toda a história isso. Então, o investidor estrangeiro ele corre pra renda fixa americana se os juros vai de 0 pra 1 de 1 pra 2. Se os juros no Brasil se os juros na Turquia se os juros em qualquer outro país subdesenvolvido vai de 0 pra 15 vai de 2 pra 15 o investidor estrangeiro não vai pra lá. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Então, taxa de juros americana subindo aumenta a atratividade da renda fixa e investidor estrangeiro vende ações nos Estados Unidos vende ações no Brasil em outros países subdesenvolvidos e vai investir lá. Quando ele vende ações aqui no Brasil ações por aqui caem, desabam. É natural ter esse fluxo do capital estrangeiro pra lá, tá? À medida que for subindo. Ah, Vinícius, mas os estrangeiros estão colocando dinheiro aqui no Brasil. Não, eles estão realocando nas ações aqui no Brasil, tá? Colocar ou tirar dinheiro é outra história totalmente diferente. Se os investidores estrangeiros vendem ações, Vinícius ficou meio confuso pra mim. Eu não quero focar nisso, tá, gente? Senão eu não vou conseguir prosseguir aqui nos riscos. Depois a gente pode falar sobre isso numa outra live, num outro vídeo. se o investidor estrangeiro vende ações no Brasil, ele faz, pelo grande volume que ele investe, ele faz o preço das ações cair. Tirando esses dólares, esse dinheiro dele do Brasil, naturalmente o dólar sobe, o dólar se valoriza, porque a cotação do dólar é o que? É definida pelo fluxo cambial. Quanto mais entra dólar no país, mais o dólar cai. Quanto mais sai dólar do país, mais escasso ele fica, mais o dólar sobe. Então num cenário desse é um cheirinho, não estou dizendo o que vai acontecer, basicamente para mim não importa, porque o lucro nas altas são as quedas da bolsa, mas é um cheirinho de que ações podem cair e o dólar pode subir. Vinícius, mas não está alto? Tá, mas pode ir a 10, 11 reais com tranquilidade. Vinícius, não acredito, tá bom, não tem problema nenhum. A sua crença não vai fazer que mude a realidade, nem a minha. Isso é importante saber, tá? Segundo ponto importante sobre esse aumento na taxa de juros, tá? Existem muitos investidores de esperança ao redor do mundo. O que é um investidor de esperança? É uma pessoa que se considera um investidor quando na verdade é um apostador. É uma pessoa que investe em algo, escolhe algo que ela acha que vai se valorizar por algum motivo, depois ela fica rezando ou torcendo para a realidade se adequar às suas próprias expectativas. Isso é investidor de esperança. e muita gente calcula o preço justo de uma ação usando uma técnica de valuation. O que é valuation? É eu encontrar o valor justo de uma ação. Como que eu faço esse cálculo? Eu não faço esse cálculo, tá? Aprendi no MBA e em tudo isso, mas obviamente eu não faço esse cálculo. Você consegue ver que as premissas são muito frágeis desse modelo, mas muita gente usa. Então, basicamente, qual é o processo aqui? A forma mais utilizada é eu trazer para o momento presente o fluxo de caixa futuro de uma empresa. Vinícius, não entendi. Tá bom, vamos lá. Eu não entendi a primeira vez também. Imagina o seguinte, imagina que uma empresa ela vai trabalhar nesse ano, no próximo ano, no outro ano, nos próximos cinco anos e a vida inteira, tá? Essa é a premissa que uma empresa vai durar a vida inteira, tá? E aí você tem que pensar quanto que essa empresa vai gerar de fluxo de caixa, quanto de dinheiro essa empresa vai gerar nesse ano, no próximo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano a partir de agora e uma média daqui até o infinito, como se ela fosse durar até o infinito. Aqui já está um problema desse modelo econômico, mas, econométrico na verdade, mas o que que os analistas fazem, né? Eles trazem esse fluxo de caixa futuro ao valor presente, como? Usando uma taxa de juros específica. Quando eles usam uma taxa de juros pequenininha, o preço justo de uma ação é bem mais alto do que quando eles embutem no cálculo uma taxa de juros maior, que é a nova realidade da economia americana. Então, quando os investidores, eles refazem os cálculos, eles contemplam essa taxa de juros como sendo uma taxa maior. Eles descontam esse valor futuro por uma taxa maior e o valor hoje vai dar bem menor. Então, aquele preço justo deu uma ação que era R$30 no início de 2021, hoje pode ser R$10, pode ser R$12. Então, é por isso que a gente vê essas vendas muito fortes nas ações ao redor do mundo. Isso pode intensificar ainda mais porque nem começou a subir a taxa de juros. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil à medida que a taxa selic foi subindo. A nossa taxa básica de juros foi subindo, os analistas reprecificaram, é o nome disso, eles olharam, poxa, agora a taxa de juros está mais alta e eu estimo que a taxa de juros vai ficar mais alta por mais tempo, então, o valor justo das empresas agora é bem mais alto e as ações basicamente despencaram do meio de 2021 para cá. E isso pode acontecer lá. Quando os investidores de esperança, quando os analistas fazem essa conta e veem, opa, aquela empresa americana que o valor justo da ação era tanto, agora é bem menor, o que ele vai fazer? se o preço da ação estiver acima daquele valor, ele vai começar a vender, porque ele vai pensar, bom, diante da nova realidade da economia, não vale mais a pena investir nessa ação, não tem mais potencial de crescimento, então ele vai lá e vende as ações, as ações acabam despencando. No mundo inteiro, no mundo inteiro, esse cálculo do valor justo das ações, ele é impactado pelo aumento da taxa de juros americana, tá? Porque basicamente se usa uma variável que depende da taxa de juros americana, tá? E aí, isso acaba fazendo com que o valor justo das ações do mundo inteiro seja menor por meio dessa forma de cálculo, isso faz ações nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos caírem. Se a gente tem os investidores estrangeiros se desfazendo de ações aqui no Brasil, você acha que ele vai investir no tesouro direto? No tesouro direto ele não tem como investir porque é pra pessoa física, mas você acha que ele vai investir em títulos públicos? É óbvio que não, ele vai tirar dinheiro daqui, se ele tira dinheiro daqui, o dólar se valoriza, o dólar sobe, por isso que a gente mantém o investimento na antiação, o dólar. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, atratividade da renda fixa. Segundo ponto, mudança no cálculo de evaluation que gera o mesmo processo, vendas de ações ao redor do mundo e, consequente, atração do dinheiro do mundo pra renda fixa americana. O terceiro ponto é que freia a economia. Taxa de juros alta em um país freia a economia. É como se fosse, imagina uma engrenagem funcionando, uma engrenagem, a taxa de juros nada mais é do que uma sujeira que vai estar ali dentro no meio daquela engrenagem que daqui a pouco dê tão grande aquela terra, a engrenagem para. Então, basicamente, quando eleva a taxa de juros, o que acontece? Fica mais caro para as pessoas pegarem empréstimo, fica mais caro para as pessoas pegarem financiamento, ficam mais restritas as regras de crédito, que é empréstimo, financiamento. Os empresários começam a pensar, caraca, será que eu invisto no meu negócio ou será que eu coloco esse meu dinheiro que está em caixa no capital de giro, eu coloco no investimento de renda fixa que agora está rendendo um pouquinho, pelo menos até essa tempestade passar e a gente vê, tem mais visibilidade de para onde que vai essa taxa de juros nos Estados Unidos. As pessoas, naturalmente, passam a consumir menos, por quê? Se a taxa de juros está mais, primeiro, que se a inflação está mais alta, o preço de tudo está subindo, então as pessoas têm menos poder de compra. Segundo, a taxa de juros está mais alta, as pessoas não pegam tanto financiamento, não pegam tanto empréstimo, não fazem tanto financiamento, não pegam tanto empréstimo, param de consumir e aí as empresas são fortemente impactadas. De que forma? As pessoas param de consumir tanto e as empresas pagam mais juros pela dívida, porque uma parte da dívida é atrelada a essa taxa de juros, elas param de investir, então acaba freando a economia como está acontecendo aqui no Brasil. Então, efeito colateral de tudo isso. Ah, e o agravante é a redução do estímulo que os Estados Unidos estavam dando na economia. Então, tinha dinheiro farto, tinha o pai dando mesada para o filho, todo mês, 120 bilhões, 120 bilhões, 120 bilhões. Nos últimos 13 anos, 7 trilhões, 7 trilhões na economia. no Japão também foi, 8 trilhões. Na Europa também foi 8 trilhões de euros, mais dinheiro ainda. Daqui a pouco, o pai chega assim, secou a fonte e agora você vai ter que me pagar. E vai me pagar a um juro mais alto do que você esperava, do que estava antes. Então, basicamente, esse é o efeito colateral, esse é o processo. O que acontece nesses cenários, nesses acontecimentos? se em todos os cenários que eu te mostrei, o dólar se valoriza. Por quê? Porque a renda fixa americana atrai, a taxa de juros maior além de atrair, faz com que os investidores vendam ações ao redor do mundo e isso faz com que os investidores estrangeiros tirem dinheiro dos países subdesenvolvidos e joguem dinheiro para a economia americana por meio dos investimentos de renda fixa. Dificilmente vão focar nas ações. Agora, se isso acontece, o dólar sobe. se o dólar sobe, o que acontece? Aumenta a inflação. Qual foi o vídeo que eu falei que era o maior risco que existia para 2021? Eu fiz no final de 2020. A gente tem uma inflação de dois dígitos no Brasil. Em 2020, a nossa inflação foi super baixa e a taxa Selic estava em 2% e o dólar estava alto. E eu avisei lá naquela época, gente, a gente pode ter, eu nunca faço previsões, invisto com base nelas porque isso para mim a infantilidade, mas eu avisava, gente, o maior, o risco explosivo, tem até uma live do início de 2021 que é o risco da hiperinflação no Brasil. Você pode olhar o que eu vou te dizer aqui, eu falei lá, quando a gente tinha uma inflação bem mais baixa. Dólar alto e taxa de juros baixa é um problema. Por que? Essa inflação vai disparar em algum momento. Se o dólar sobe, isso vai repercutir na inflação. Por que? O preço de tudo que a gente compra no dia a dia, o que acontece? Ele é formado pelo preço das matérias-primas que são usados mais uma margem de lucro da empresa. Então imagina, eu estou com o meu celular aqui do lado, esse celular aqui, ele tem silício, uma matéria-prima silício na tela aqui, ele tem plástico, não sei se é plástico, se é fibra, basicamente a matéria-prima de tudo aqui é cotada em dólar no mercado internacional. Se o dólar sobe, o que acontece? O preço da matéria-prima sobe e o vendedor vai pagar mais caro pela matéria-prima. Então ele vai aumentar o preço do produto que ele vai vender para mim. E com isso vai aumentar os preços para mim, aumenta a inflação. Então se a gente vê a inflação, o dólar subindo, aumenta ainda mais a inflação por aqui, no Brasil, e faz a nossa taxa de juros subir ainda mais. Se a nossa taxa de juros subir ainda mais, o que acontece? Freia ainda mais a economia. Você entende que é toda uma engrenagem girando, negativamente falando? Freia ainda mais a economia e o que acontece? É normal as ações caírem ainda mais. Diante do que eu te expliquei até agora, você entende por que as ações estão baratas, mas podem ficar muito mais baratas? Porque a gente tem um Titanic na nossa frente, que está pronto para dar defesa. frente com um iceberg. Pode dar ou pode desviar. Tudo pode acontecer, mas você tem que estar pronto para esse cenário. Então, recapitulando aqui, o primeiro risco maior, mais explicado que eu quis dar aqui. Inflação, taxa de juros americana e redução do estímulo na economia, na verdade, contra a ação da economia. Isso faz com que a renda fixa americana atraia investidores, o que tira dinheiro de investidores estrangeiros que estava investido em ações, ele vende ações em países subdesenvolvidos, vende ações nos próprios Estados Unidos, porque isso foi reprecificado por causa do modelo de evaluation lá, e ele passa a investir em renda fixa. Certo? Fazendo isso, acontecendo isso, o dólar sobe, inflação sobe, taxa de juros aqui sobe ainda mais, isso freia ainda mais a economia, as ações desabam ainda mais, o dólar voa ainda mais. agravante, se acontecer uma alta muito forte na taxa de juros americana, é natural, gente, todo o país passa por crises, os Estados Unidos vão entrar em crise, Estados Unidos em crise impacta o mundo todo, porque tem relação comercial com o mundo todo, e com isso não é só o dólar que vai se valorizar, os investidores estrangeiros que estão investindo em renda fixa americana, alguns vão ficar meio, caraca, será que eu continuo aqui? Não, uma parte desse dinheiro vai migrar para o ouro, que é o investimento que mais se valoriza nos momentos de crises internacionais e crises em países subdesenvolvidos, contexto de guerra comercial, contexto de guerra armada, guerra bélica, conflito geopolítico, todo esse tipo de cenário onde mexe com as economias subdesenvolvidas, onde mexe com a economia internacional. Então, num cenário desses, o que acontece? Dólar vai para oito, dez reais, ouro vai voar, mais uns vinte, trinta, quarenta, cinquenta por cento, pode ir muito mais além com tranquilidade. Então, é por isso que a gente está sempre preparado para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Segundo risco em investir na bolsa em 2022, corrida presidencial. Isso é um risco e não é ao mesmo tempo, depende. Se você investe só em ações, eu até já fiz um vídeo, uma live completa, onde eu fiz uma análise do comportamento da bolsa em cada ano eleitoral, desde a 2002 para frente. E aí, eu mostrei o que aconteceu durante aquele ano, se tinha algum padrão que a gente encontrava, e sim, a gente encontrou um padrão. Inclusive, depois eu vou deixar até o link desse vídeo na descrição desse vídeo que vai estar sendo postado no YouTube, você vai poder assistir depois. E, basicamente, qual é esse padrão encontrado? Volatilidade, muita volatilidade. Em alguns anos, as ações sobem. Em outros anos, as ações caem. Em outros anos, em outros períodos de corrida presidencial, as ações ficaram no zero a zero. Mas o que teve em todos os anos? Alternância, momentos de alta, de queda, alta volatilidade. Se você investe só em ações ou só em ações e fundos imobiliários, o que vai acontecer com você? Basicamente, você tem dois pesos contra você ganhar dinheiro e um a favor. Como assim? Por quê? Ou você pode perder dinheiro, as ações podem desvalorizar ou ficar em um zero a zero. Você não ganha dinheiro de jeito nenhum. Você só ganha essas ações valorizarem. Então, de três possibilidades de acontecimentos, o que acontece? Você só ganha dinheiro em um deles. Se você investe em ações e anti-ações, o que vai acontecer? em todos os períodos. Analisei isso, depois você vai lá e olha, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo postado no YouTube. A gente consegue ver que mesmo nos anos onde as ações terminam no zero a zero, teve alta volatilidade no meio do caminho e deu para absorver o lucro com os rebalanceamentos, que é uma técnica que a gente utiliza. Então, mesmo se as ações caírem, a gente vai ter as anti-ações. Se as ações subirem, a gente vai ter as ações. Se as ações terminarem no zero a zero, a gente vai conseguir embolsar o lucro nos rebalanceamentos e potencializar a rentabilidade a partir disso, porque a gente vai estar sempre comprando aquilo que está caindo e vendendo aquilo que está subindo. É importante você entender isso, que é um risco das ações despencarem porque a gente não sabe quem vai ser o candidato que vai ser eleito. A gente não sabe quais vão ser as propostas apresentadas. Além das propostas, a gente não sabe o que realmente vai acontecer a partir do ano que vem. e basicamente a Bolsa de Valores ela é um reflexo do futuro estimado da economia. Então, no curto prazo, por isso que eu bato na tecla de parar de olhar para a porcaria do curto prazo. No curto prazo, o que move os preços? A expectativa dos investidores. Poxa, acho que vai ter algum problema. Então, o que eu faço? Vendo. Muita gente vendendo faz o preço dar algo despencar. Acho que o futuro vai ser maravilhoso, a economia vai crescer muito, as empresas vão lucrar muito, o que eu faço? Compro pra caramba e muita gente fazendo isso faz o preço subir. Entende? Então, a realidade, ela casa com o que acontece na Bolsa com o passar do tempo, com o passar dos anos, no longo prazo. Por isso que se você focar na hora de investir na Bolsa em curto prazo, está tudo errado. Não tem como dar certo. Essencialmente, não tem como funcionar. Mas, a corrida presidencial é um segundo risco de investimento na Bolsa dos 22. Terceiro risco que a gente consegue linkar com esses primeiros dois riscos, tá? O terceiro risco, gente, é o mais claro, batata, eu tenho certeza que vocês não têm dúvida disso, que é não investir em antiações ou não calibrar corretamente o investimento em antiações. São duas coisas importantes, relevantes, não basta investir em antiações, você tem que calibrar corretamente o teu investimento em antiações com o teu investimento em ações pra que você tenha o resultado esperado, tá? Porque algo é certo, as ações estão baratas, volto a repetir isso, mas elas podem cair muito mais. Agora, se você também investe em antiações, não existe possibilidade de medo ou preocupação se você calibrar bem isso. Vou te dar um exemplo muito claro, tá? Do que eu tô te falando. E você vai conseguir até ter um cheiro do que pode acontecer daqui pra frente. Ó, o que eu tô te mostrando aqui na tela agora? Tô te mostrando um gráfico do índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, tá? Então, se essa linha azul tá indo pra baixo, os preços das ações em média estão caindo. Se essa linha azul tá indo pra cima, os preços das ações em média estão subindo. E assim por diante, tá? É um termômetro das ações. Linha tá indo pra baixo, preços das ações tá caindo. Linha tá indo pra cima, preços das ações estão subindo, tá bom? E o que a gente viu com medo as ações despencaram, tá? Com base na euforia, na especulação de que tudo ia ficar bem, as ações subiram e até romperam um novo recorde. Só que a partir daqui, a partir do meio de 2021, o que aconteceu? A realidade econômica veio à tona. A inflação começou a ser galopante, a taxa de juros começou a subir aqui no Brasil e aí, quando a realidade vem à tona, naturalmente, os preços acabam seguindo a realidade com o passar do tempo. Você percebe? No curto prazo, medo fez despencar, ganância fez subir, mas com o passar do tempo, a realidade econômica, a bolsa acompanha a realidade econômica, mas não é do dia pra noite, tá? A gente viu outro período similar, que foi aqui, ó, em 2008. Mesma coisa, a gente em 2008, as ações despencaram 58%, tá? 57% nesse intervalo de tempo aqui, em questão de poucos meses, com base no medo do que ia acontecer com a economia brasileira por conta da bolha que estourou, a bolha de subprime, a bolha imobiliária americana. Logo, as ações voltaram a subir na especulação de que tudo ia ficar bem. Só que depois veio a realidade econômica e as ações terminaram ali, de 2008 a 2016, acabou acontecendo o quê? foram 47% de perda. Então imagina você que começou a investir lá em 2008 ou ali por 2010, porque as ações estavam subindo, tudo tinha voltado ao normal. Durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos consecutivos, você passou por queda atrás da queda nas ações se você investiu somente em ações, tá? Pra você voltar pro 0 a 0, você levou 9 anos, porque, ó, o patamar de preço das ações foi voltar pro 0 a 0, lá em 2017. Digamos que você investiu em 2008, em 2017 você foi voltar pro 0 a 0. Nos Estados Unidos aconteceu exatamente a mesma coisa, só que foi de 2000 a 2013. 2000 a 2013. Foi 13 anos, foi até pior do que aqui no Brasil, tá? Essa é a realidade, então, primeiro ponto, tá? Isso aqui aconteceu já. A gente viu medo, especulação, realidade. Medo, especulação, aí a realidade eu não posso te dizer, mas que pode cair muito mais, pode, com tranquilidade, por isso você tem que estar preparado. Mas o que acontece, ó, quando você olha pro cenário desse, parece um terror sem fim. Só que quando você investe também em anti-ações, que queda é essa? Que quedinha é essa de 58%, de 47%? Mal aparece na tela. Você entende como é que não tem como ficar nervoso nem quando uma pandemia acontece? Quando se implementa o método investidor sempre em alta? olha só, no curto prazo, ó, ações despencando 53%, dólar subindo quanto? 52%, podia ser menos, olha aqui, 41%, no curto prazo não é pra ter resultado do dia pra noite, não é. Depois, as ações ficaram, ó, as ações subiram de volta, o dólar caiu um pouco, o ouro caiu um pouco, e eles ficaram meio embromados durante um ano inteiro, durante um ano inteiro, durante dois anos, meu Deus, esse negócio tá empacado. Depois começou a vir o quê? O longo prazo, que vale a pena, porque depois o dólar subiu 92%, o ouro subiu 92% aqui, né gente? Vamos lá, chegou a subir 150%, e a antiação ouro chegou a subir 250%, se você quer resultado rápido, você pega 50%, você desacredita e pega aqui, 24%, você desacredita e pega 13%, quando você deixa as coisas acontecerem naturalmente, você pega 250%, você pega 150%, você só não pode ser afobado. Percebe isso? Vamos olhar para o que aconteceu de 2020 para frente, será que isso ainda funciona? Olha aqui de 2020 para frente, ações despencaram, depois voltaram a subir, depois começaram a cair, o que aconteceu com as antiações? Subiram, deram uma quedinha, depois voltaram a subir. No longo prazo, isso aqui nem é longo prazo, tá? Essa boca do jacaré vai abrir muito ainda, se o cenário das ações ainda for para baixo. mas o que está acontecendo até agora? O que está acontecendo até agora? Basicamente é, alta deu uma antiação 50%, alta deu outra antiação 34% e queda nas ações em média deu 8%. Por isso que eu digo, depende, e aí o que acontece? Depende do quanto você calibra, como que você investe em ações? Tem muita gente que me pergunta, Vinícius, quanto que eu devo ter de antiações? Quanto que eu devo investir em antiações? E basicamente é uma pergunta que eu não consigo responder. Por que que eu não consigo responder? Porque eu não sei como você investe em ações, eu não sei se você investe em ações de empresas maiores ou menores, eu não sei como você diversifica, eu não sei em que setores você investe, cada setor, cada forma, cada diversificação vai ter um certo nível de volatilidade, de oscilação, e com base nisso eu tenho que escolher as antiações, quanto que eu vou investir, então para os meus alunos eu consigo dar um norte claro porque eu sei que eles seguem fielmente cada passo que eu digo para dar. Agora, quando uma pessoa me pergunta do nada que eu não tenho nenhuma ligação, eu não tenho como responder, porque eu vou estar sendo leviano, eu vou estar te induzindo a possibilidade de perder dinheiro. Se eu te dou um número que eu sei que é o que você gostaria, e você geralmente corre para quem dá um numerozinho mágico, só que depois você volta porque você vai acabar perdendo dinheiro, então tudo bem, é um processo, muitas pessoas precisam perder dinheiro para depois verem o que elas têm que fazer. E quem sabe fazer isso não tem que ficar olhando para os investimentos, não tem que ficar antenado, preocupado, meu Deus, mas agora essa semana o dólar caiu junto com as ações e com o ouro esse mês, esses três meses, porque você entende como funciona a Bolsa de Valores, você entende porque acontecem os movimentos, o que você vai fazer? Você vai investir, vai largar aquele negócio, vai parar de ser um escravo que fica trabalhando, fica toda hora olhando, lendo, meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada, sempre com dúvida, nervoso, ansioso, não, você tem um caminho claro a seguir, você vai trabalhar para gerar mais dinheiro para investir mais e pronto, porque você está investindo em ações e anti-ações, pode ir taxa de juros americana a 10%, está tudo certo, pode o dólar ir a 15 reais, você está em paz, você está tranquilo, você está lucrando. De dia para a noite? Não, com o passar do tempo, você tem que entender isso, porque a economia se comporta em ciclos e pronto, é tranquilidade, é paz, chega a ser até entediante, eu confesso, chega a dar tédio no início, de tanto que a gente é escravo, a gente começa a implementar o método e estranha, porque está fazendo tão pouca coisa. Agora, quem não investir em anti-ações, talvez leve nove anos para ter algum resultado, investindo só em ações, só em fundo imobiliário, talvez leve, como já aconteceu, entre 2008 e 2017, talvez leve 13 anos, como já aconteceu nos Estados Unidos, entre 2008 e 2013, e em tempos passados, 25 anos, como já aconteceu lá, na crise de 29, tá? Então, terceiro erro gigantesco, que muita gente vai se arrepender, normal, é não investir em anti-ações, ou não calibrar corretamente o investimento em anti-ações às suas ações, porque se você calibrar da forma errada, basicamente você não vai ter o resultado esperado, e muitas vezes, e o que acontece? Cada pessoa tem um, um limite de risco próprio, tá? Tem uma aversão a risco própria, uma tolerância, estava me faltando a palavra, um limite de tolerância a risco próprio. Então, o método, ele funciona para quem é conservador, para quem é moderado e para quem é arrojado. Lá dentro, depois, lá no final das aulas do programa, depois de entender como calibrar tudo, você tem que fazer uma escolha. você vai querer usar o amagar, que é essa estrutura, essa combinação dos investimentos, arrojada, moderada, ou conservadora? Como que foi a rentabilidade anual? Como que foi a rentabilidade de longo prazo? E com base nisso, você vai escolher. Em todos os cenários, no longo prazo, você lucra mais do que investindo somente em ações. Em todos os cenários, no longo prazo, você tem uma rentabilidade muito superior das ações. você só vai escolher a volatilidade que você vai ter no meio do caminho. Mais risco, não necessariamente é mais rentabilidade de longo prazo, é até um certo nível. Então, depende das escolhas que você fizer no meio do caminho. Então, serve para qualquer pessoa, com qualquer perfil, só que eu não consigo dar, e eu até vou explicar isso aqui, porque às vezes as pessoas acham que eu estou de brincadeira, estou de sacanagem que eu não falo um percentual. Mas não tem como, gente, porque depende do processo. Eu posso simplificar e ser um baita de um charlatão. Eu posso te falar o que você gostaria de ouvir, você vai ficar super feliz, e você vai perder dinheiro daqui a pouco. Ou eu posso te falar a verdade e se você não quiser aceitar, está tudo bem, é um preço que eu pago e é um preço que você vai pagar bem caro. E faz parte. Quarto erro importante, gente. Quarto risco, quarto risco ao investir na Bolsa em 2022, tá? Não saber selecionar as ações certas. Eu vejo muita gente investindo em qualquer ação. Eu vejo muita gente se entregando por querer ter a rentabilidade média das ações, achando que vai ter algum resultado bom. Você precisa aprender a separar o joio do trigo. Vinícius, me mostra por que que eu preciso aprender a separar o joio do trigo. Vou te mostrar de uma forma que você nunca vai esquecer antes. Olha aqui na tela agora. Olha aqui na tela. Aqui na tela, você está vendo o que aconteceu com cinco ações que já foram ações que tinham resultados, lucros super altos e que foram destroçadas com o passar do tempo. Destroçadas com o passar do tempo, tá? Que tinham lucros super altos, não. Que tinham muita... Eram muito faladas. Eram ações da modinha. Na época, não tinha YouTube, eram em fóruns na internet. Eu comecei a aprender a investir em fóruns na internet, em blogs. Não tinha nem YouTube. Não tinha ninguém fazendo vídeo no YouTube sobre investimentos na época. Mas, o que acontece? Essas empresas, você pode ver de 2010 até agora, elas tiveram preços lá no topo e se desvalorizaram 97%. Você pode ver bem no canto inferior direito. 97%, 98%, 99%. A média das ações se desvalorizou até 2016, depois voltou a se valorizar. Essas ações, não, gente. Se você escolhe as ações erradas, você tem a possibilidade de investir em uma dessas ações que vão despencar 98%, 97% e não tem mais o que fazer. Empresas que são destroçadas no meio do caminho. Então, você tem, você não pode correr esse risco. Você precisa saber selecionar, separar o joio do trigo. Existem dois padrões nessas empresas que quebraram aqui, que eu te mostrei o PDG, te mostrei a OSX, te mostrei a MMX do Eke Batista, a Viver e a Oi. Foram essas empresas que eu te mostrei aqui na tela agora. Mas, todas essas empresas tinham dois padrões e a nota para você olhar isso antes de investir em uma ação. Essas empresas não davam lucro operacional. Lucro operacional. Vinícius, o que é isso, lucro operacional? Uma empresa, ela tem que dar lucro para valer a pena. Imagina, você está comprando uma parte de uma empresa, você está se tornando sócio de uma empresa, então, no mínimo, ela tem que dar lucro. Faz sentido? Ok. Então, esse lucro está vindo de onde? Você tem que enxergar isso. Não adianta uma empresa estar dando lucro se ela está lucrando porque ela vendeu uma outra empresa da qual ela era dona. Não adianta a empresa estar dando lucro se ela está dando lucro por quê? Porque ela vendeu um terreno que ela tinha. Esse lucro tem que vir da operação do negócio, da atividade e fim daquele negócio. Então, imagina uma distribuidora de combustível que vendeu um imóvel. Ela está dando lucro porque ela vendeu um terreno que ela tinha e ia construir uma outra sede ou ela está dando lucro por causa da distribuição da combustível. É isso que eu tenho que olhar. Primeira coisa, tá? Segunda coisa. Segunda coisa importante. Alto endividamento. Todas essas empresas eram altamente endividadas. E quando vem o momento em que a taxa Selic sobe, a taxa de juros sobe, a dívida dessas empresas, o que acontece? O juro da dívida aumenta pra caramba. No momento de taxa de juros em alta, as pessoas estão comprando menos, as empresas estão vendendo menos. Além do mais, as empresas estão pagando mais juros pela dívida. É tudo que uma empresa precisa pra ela falir. Então, você tem que voltar pra base. É muito mais simples o investimento, gente. O que que faz o preço de uma ação subir no longo prazo? A única coisa que a gente consegue enxergar é uma correlação. O lucro da empresa tem que subir. O preço da ação acompanha o lucro da empresa. Então, ela tem que dar lucro. E esse lucro tem que vir da operação. Tem que ser lucro operacional. Só aí, você já elimina mais da metade das ações que tem na bolsa. Já abre um mar, tinha aquele monte de empresa, 400 ações, agora você vai ter umas 150. Talvez até menos. Além disso, você tem que olhar o que? Essa empresa não pode ser muito endividada. Dívida é bom, faz a empresa conseguir alavancar o negócio. Mas tem que ter um limite. Porque uma dívida alta é o prenúncio da morte. É o prenúncio da falência. Empresa com dívida alta faz com que num momento de crise, num momento de fragilidade, a empresa vá à falência. Num piscar de olhos. Num piscar de olhos que eu quero dizer o quê? Em um, dois anos. Tá? Então, não pode ter um endividamento muito alto. Se você fizer isso aqui, vai sobrar umas 40 empresas. Das 400, reduzir para 40. E essas empresas têm que ser negociadas a um preço bom. Como assim, Vinícius, tem que ser negociadas a um preço bom? Já vou te explicar. vou te explicar de uma forma que você não vai ser difícil você entender. Tem duas ações aqui que há muito tempo eu falo, ações da modinha, que todo mundo é tarado por essas ações e fica falando por aí só por causa da rentabilidade passada. E eu vivo dizendo, vivia dizendo, né? O preço está alto demais, é boa empresa, não é endividada, mas o preço está alto. Olha o que aconteceu com a Magazine Luiza nos últimos 12 meses. 75% de queda. Olha o que aconteceu com o Banco Inter nos últimos 6 meses. 72% de queda. Então, a ação, a empresa tem que ser lucrativa, esse lucro tem que ser real, tem que vir da operação do negócio, tá? A empresa não pode ser muito endividada e tem que ser negociada a um bom preço, senão não faz sentido investir. Ah, Vinícius, eu tenho medo, eu tenho medo de escolher ações e ao invés de eu me capacitar, eu vou me acovardar. E eu quero investir na média, porque a média para mim está bom. Quando você pensa nisso, poxa, a média é horrível. Só para você ter uma ideia, olha essa manchete. Dual já ruína, Brasil Farme, oitava empresa a deixar a bolsa por falência. Existe uma fila de pelo menos 19 empresas de capital aberto lutando para não ter o mesmo destino da rede que enterrou o sonho de liderar seu segmento. Isso foi publicado em 2019, hoje tem muito mais, tem muito mais empresas, muito mais empresas na fila da falência. Muito mais empresas. Então, quando você investe na média, quando você investe no índice Bovespa, quando você investe num índice que pega a rentabilidade média das ações de determinado tipo, ele não analisa a qualidade. Ele analisa outros critérios, por exemplo, as empresas que têm maior valor de mercado, as maiores empresas da bolsa, ou as menores empresas da bolsa, ou as empresas que trabalham mais com sustentabilidade. ele não vê se aquela empresa dá lucro, é pouco endividado, tem um preço bom, qual é o setor. Ele não olha o que tem que olhar. É uma simplificação exagerada. E se você acha que você vai economizar tempo assim, porque você não tem tempo, você vai ter que trabalhar por muito mais tempo para chegar no mesmo lugar se você decidir investir na média. vai ser muito... Se você não tem tempo, é ainda mais importante você selecionar dedo do que você pegar para ter a rentabilidade média. Porque senão você vai demorar muito mais tempo para chegar onde você quer. Entende? Então esse é o quarto, o quarto risco. Você não saber selecionar as ações certas. Quinto risco, e eu tenho um sexto risco bônus, só para quem ficar até o final, já vou antecipar, mas quinto risco. Você não ter uma estratégia clara, validada e comprovada no longo prazo. Eu quero te dizer uma coisa bem importante, tá? Você não precisa seguir o método investidor sempre alta. Você só precisa seguir algum método. Se você quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, se você quer ter uma rentabilidade maior do que você teria se investir só em ações, 50% maior, comprovadamente, tendo muito menos volatilidade no meio do caminho, que você vai escolher essa volatilidade porque você vai calibrar lá a sua magar, para ser conservador, arrojado ou agressivo. Se você quer, o método investidor sempre em alta é o único método que existe para você conseguir fazer isso. Se você não quer, aí você tem outros objetivos, agora segue um método. Porque hoje mesmo eu recebi uma pergunta, Vinícius, qual o melhor investimento hoje? Eu recebi exatamente essa pergunta. Qual o melhor investimento hoje? Só que, poxa, se você pensa nisso, pensa em fazer essa pergunta, e eu já me fiz várias vezes, 10 anos atrás, você acha que de pergunta em pergunta que você vai chegar lá? Você acha que de pergunta em pergunta que você vai ganhar dinheiro na Bolsa? Poxa, você está menosprezando muito o investimento. Você está, na real, levando na brincadeira o investimento. E aí, talvez você tenha a crença de, poxa, você acha que o salário do INSS vai ser suficiente para quando você se aposentar? Olha o quão defasado é o INSS ano após ano. Olha para a realidade, 99% dos aposentados não conseguem nem pagar suas contas sozinhos, gente, acorda. 99% dos aposentados não conseguem pagar suas contas com o dinheiro da aposentadoria, acorda. Inclusive na classe A. Na real, a maioria das pessoas quando investe, tem por objetivo alcançar a liberdade financeira, só que esse é um passo além. Primeiro, algo que você talvez não enxerga, você precisa investir para você ter uma vida minimamente digna quando você se aposentar. Minimamente digna. Depois você busca a liberdade financeira. Só que é tanta mentira na internet que todo mundo te pega só por esse sonho que é muito distante. Você precisa investir o quanto antes de uma forma séria, madura, com estratégia para você viver bem a tua velhice. aí depois você vai dar um outro passo que é buscar a liberdade financeira, só que muita gente está iludida. Se você investe sem clareza, você compra um investimento, você vai lá ver ele cai, no curto prazo, você olha para o curto prazo, meu Deus, está caindo, esse negócio não funciona aqui. Você vai lá e vende. E aí, quando ele sobe de novo, você vai lá e compra de novo. Só que muitas vezes que só quem tem um método, quem segue um método, consegue enxergar isso. Muitas vezes, a melhor coisa a se fazer é não fazer nada. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma ação que é a SLC Agrícola, tá? Isso não é uma recomendação de investimento. Até vou colocar na tela aqui para você ver, tá? A SLC Agrícola. E o que aconteceu com a SLC Agrícola, tá? Eu comprei ela aqui, em 2019. Ela ficou um bom tempo empacada. Depois ela subiu um pouquinho. Depois ela caiu tudo de novo. Depois ela subiu um pouquinho. Depois ela caiu quase tudo de novo. E eu mantive o meu investimento nela. E aí, ela começou a subir devagarinho, devagarinho, devagarinho. E daqui a pouco, ela deu um. E ela dobrou. Depois caiu de volta. Depois subiu pra caramba. Como eu faço os rebalanceamentos, eu fui aproveitando. Fui surfando todas essas altas e quedas ou para vender um pouco ou para comprar mais. Mas se eu tenho essa visão de curto prazo, se eu tenho essa... Se eu tenho falta de convicção na escolha que eu fiz, eu vou estar comprando, daqui a pouco eu estou vendendo, daqui a pouco eu acho que não funciona, daqui a pouco eu não quero investir mais. E poxa, você fica perdendo tempo. E você só tem 24 horas. Você busca a liberdade financeira. Quando na verdade você precisaria buscar minimamente a tua subsistência na tua aposentadoria. Depois pensar em liberdade financeira. Só que poxa, você arrumou um trabalho extra. Porque se você não tem clareza, você fica o dia inteiro pesquisando, você fica acompanhando notícia, você fica olhando o vídeo toda hora, você fica em tudo que é canto. Lendo informação, lendo notícia, vendo vídeo do fulano, do ciclano, do Beltrano, do Vinícius, do João, da Manuela, da não sei quem. Sempre buscando algo que você nunca vai encontrar. Porque as pessoas aplicam métodos diferentes, têm opiniões diferentes, visões diferentes acerca do mesmo investimento. E aí você não tem paz, você fica inseguro, você fica nervoso, você fica preocupado, você fica ansioso, você vai perder dinheiro. Enfurnado os investimentos. Sendo que você poderia estar investindo com paz, sabendo o que está fazendo, porque segue um método só, uma linha dorsal, uma espinha dorsal. Dedicando no máximo uma hora por mês para investir e pronto. Porque se você dedica mais de uma hora para tudo ligado aos investimentos, seja para operacionalizar o investimento, seja para olhar uma notícia que você nem deveria estar olhando, seja para tudo que for ligado ao investimento. Se você dedica mais de uma hora por mês, está tudo errado. Por que você não está investindo? Investindo é o teu dinheiro trabalhando por ti. Se você dedica mais de uma hora por mês, o que você fez? Você arrumou outro trabalho. Parabéns, você vai continuar trabalhando a vida inteira. Entende? Então, quinto risco é você não ter uma estratégia clara, comprovada e validada de investimento. Se você quer lucrar nas altas nas quedas da bolsa, não tem outro caminho. É o método investidor sempre em alta. E um risco bônus, que pouca gente enxerga, mas é um risco gigantesco que existe. E eu vejo esse cuidado muito grande, principalmente com os grandes investidores, principalmente com investidores que são multimilionários, que eles estão tendo esse cuidado especial agora. E eu acho importante você entender isso, que é o risco cambial. Como assim o risco cambial, Vinícius? Simples. O risco cambial, nada mais é que um risco que as pessoas que vão investir em ações no exterior vão correr a partir de agora. Por que acontece? Imagina o seguinte, quando você investe em uma ação americana, por exemplo, você tem duas fontes de oscilação do preço do teu investimento. A primeira fonte é a da própria ação, o preço da ação sobe ou cai, e a outra é a oscilação do próprio dólar. Então, imagina o seguinte, imagina que o dólar comece a cair. O dólar já está em um patamar super alto, ele pode ficar muito mais alto sem nenhum problema. Mas imagina o seguinte cenário, o dólar, ele acaba se desvalorizando em 50%, cai de R$6 para R$3, porque a economia do Brasil começou a entrar no eixo, chegou na taxa selic lá em cima, depois ela começou a cair, o país começou a crescer, nos próximos dois anos você vê o dólar saindo de R$6 e indo para R$3. Nesse caso, a tua ação americana lá pode ter ficado no zero a zero, mas você perdeu os 50% por causa do risco cambial. Se você estivesse investindo em ações brasileiras e dólar, está tudo bem, você vai ter ali a correlação existente. Agora, se você está investindo, por exemplo, em ações americanas sem essa correlação de ações entre ações, porque não tem uma correlação clara lá, o que acontece? Você pode perder 50% só por causa do câmbio, não por causa da ação. Agora, imagina que existe uma correção nas ações que você tem por lá, digamos, de 50%. Gente, uma queda de 50% é natural, individual. Então, tem uma correção de 50% e o dólar cai em 50%. Você perde 75% no teu investimento. Então, em momentos que o dólar está alto, cresce da importância você ter atenção a esse risco cambial, que é o risco da oscilação do dólar ligado ao teu investimento lá fora. Porque se o dólar desvalorizar, o que acontece? Mesmo que o teu investimento fique no zero a zero, em termos de reais, da nossa moeda que a gente usa, basicamente você vai perder a metade do teu dinheiro. Por isso que eu prefiro investir só em dólar, ao invés de investir, por exemplo, em ações americanas. Porque quando eu invisto numa ação americana, quando eu invisto em dólar, qual é a única variável que existe ali? A cotação do dólar, entrada e saída de dólares do Brasil. É isso que define se o dólar vai pra cima e vai pra baixo. Ponto final. Então tem uma variável só, tem a variável ali das ações, que basicamente está ligada com o dólar, tem uma relação umbilical. Quando eu invisto ao invés, por exemplo, de dólar em ações americanas, o que acontece? Eu tenho o risco da oscilação do dólar, eu tenho o risco da economia americana e eu tenho o risco da operação daquele negócio. Se aquele negócio vai bem, o negócio vai mal. Imagina o dólar desvaloriza 50% e a ação sobe 50%. você vai ficar no zero a zero. Em termos de reais, você não vai ganhar nenhum sustão. Imagina agora, por exemplo, que aconteça um cenário de que a economia americana vai mal e a empresa vai bem. Poxa, a empresa se valoriza. Se o dólar desvaloriza, o que acontece? Não, esse foi o mesmo exemplo que eu dei antes. O exemplo contrário, o dólar valoriza, só que a empresa vai mal. O que acontece nesse cenário? Você fica no zero a zero. Então, imagina o seguinte, digamos que tem uma crise nos Estados Unidos, o dólar vai subir, porque vai sair dinheiro daqui, só que talvez a ação lá nos Estados Unidos tenha uma desvalorização. Então, se subiu o dólar 50%, foi para 8,50 e a ação caiu 50%, você ficou no zero a zero. Então, você tem muita variável no processo aqui. É só um cuidado, uma fonte de atenção para você que cogita investir lá fora, para você que já investe lá fora ou para você que quer investir mais em ações americanas, em ações estrangeiras. Então, o resumo aqui de todos os riscos para 2022. Risco número zero, novas variantes, novas possibilidades de lockdown, novas possibilidades de todo esse contexto conturbado que a gente viu em 2020, 2021, acontecerem mais vezes. Risco número um e importantíssimo, o risco da inflação, da taxa de juros americana e da redução dos estímulos na economia americana. Risco número dois, corrida presidencial. O risco alto para quem não tem antiações. Por isso, a gente já linka com o risco número três, que é justamente não investir em antiações ou investir, mas não calibrar corretamente as antiações com as suas ações, com os fundos imobiliários, com toda a sua estrutura e com o seu perfil do investidor. Porque você quer uma certa volatilidade, talvez você não queira muito, talvez você não se importe, e você tem que ver até onde você deve pisar e linkar todos esses seus investimentos para que você consiga lucrar nas altas nas quedas da bolsa com a melhor rentabilidade possível dentro do seu perfil. Porque isso vai te acelerar, vai fazer você conseguir talvez chegar cinco ou dez anos mais cedo onde você quer. Talvez menos, talvez dois, três, cinco, dez anos, depende do prazo que você tem para atingir os seus objetivos. Quarto risco importante, não saber selecionar as ações certas. Foco principal que eu quero dar para você é no endividamento. A nossa taxa de juros aqui no Brasil está subindo ainda durante o ano de 2022. Espera-se que comece a cair, mas se o negócio engrossar lá fora nos Estados Unidos, a inflação pode continuar alta aqui, a taxa de juros pode ter que subir mais e o negócio, o buraco pode ficar bem mais embaixo. Então, cuidado com empresas, principalmente com endividamento alto. foca no lucro operacional, não esquece disso, tá? E olha para o preço desse negócio, senão você pode comprar muito caro. Risco número cinco, não ter uma estratégia clara, validada e comprovada no longo prazo. Senão você vai ficar brincando, agindo igual uma criança que está conhecendo o Tiga, só que quando você conhece o Tiga, aquilo dá coceira e passa. Quando você vai lá, trabalha durante a vida, deixa de gastar, deixa de levar a tua esposa para jantar, deixa de fazer alguma coisa, comprar alguma coisa para casa, para investir e você vai lá e o que você levou, poxa, um ano para acumular, você vai lá e perde, porque você levou na brincadeira, não tem como recuperar. A coceira não passa, já foi. Então, você tem que ter uma estratégia clara, validada e comprovada, não para você atingir a liberdade financeira do início, para você manter uma vida digna na velhice. Depois você foca na liberdade financeira. Você tem que entender que isso é questão de necessidade de amadurecer nesse ponto. Não é uma questão de sonho, é uma questão de simplesmente manter uma vida digna e depois você vai buscar a liberdade financeira. Sexto risco e bônus é o risco cambial para quem tem o foco em investir lá fora. Cuidado com isso, pode ser, é mais um fator de risco, por isso que eu prefiro investir diretamente no próprio dólar. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se te ajudou de verdade a entender todo esse contexto, clica aqui embaixo um gostei, curtir um coraçãozinho, alguma coisa assim, porque assim esse vídeo vai ser propagado, divulgado para mais pessoas e você me ajuda a conseguir ajudar mais gente, tá bom? Aproveita e compartilha esse vídeo com pelo menos cinco amigos, pessoas que, poxa, você não quer que perca um dinheiro na bolsa. 95% das pessoas perdem dinheiro na bolsa, tem milhões de pessoas hoje perdendo dinheiro na bolsa. Você precisa espalhar essa mensagem para as pessoas terem noção do que elas podem enfrentar daqui para frente, tá bom? Então compartilha no WhatsApp, manda em grupos, e é isso, te vejo no próximo vídeo, forte abraço e até mais.